Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root, eu sou o Diego Costa e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre desempenho em servidores do tipo VPS então nós vamos realizar alguns testes de desempenho com algumas ferramentas, vamos utilizar alguns scripts mas o propósito desse vídeo inicial é mostrar os resultados então se você tem interesse em saber sobre os testes realizados você vai encontrar na descrição desse vídeo o link para ver o vídeo com os testes realizados este vídeo aqui tem o objetivo de mostrar para vocês apenas os gráficos e os resultados que foram gerados através desses testes então como o vídeo ficou com muitas horas de teste, eu resolvi então trazer para vocês em duas partes essa parte inicial eu vou trazer os resultados e se você tiver interesse em saber sobre os testes realizados, assim como os scripts utilizados você vai encontrar na descrição deste vídeo aqui então antes de eu trazer para vocês os resultados dos testes realizados eu vou lembrar a vocês que esse vídeo aqui foi uma parceria com a empresa Matrix o qual possibilitou o canal Projeto Root de realizar esses testes oferecendo a sua infraestrutura para que nós pudéssemos então levantar dois servidores dentro da Matrix um sendo para a aplicação, outro sendo para o banco de dados então desta maneira foi possível realizar os testes de desempenho tanto dentro da infraestrutura da AWS, como da Microsoft, como também do Google e da Matrix então para lembrar vocês que este vídeo é um vídeo que foi feito em parceria com a empresa Matrix o qual tem o objetivo de mostrar para vocês testes de desempenho em servidores esse vídeo ele foi dividido em duas etapas justamente porque o conteúdo ficou muito grande então nada mais justo do que dividir com vocês todo o nosso material apenas para que vocês fiquem bem tranquilos na descrição do vídeo vai ter toda a minutagem assim como o link para o vídeo contendo os testes executados além do mais vocês vão encontrar também os links para os testes realizados ou seja, vocês vão poder fazer o download dos testes então vocês vão ter acesso aos scripts utilizados para fazer os testes nos servidores então apenas para que fique bem claro eu vou fazer uma abordagem agora apenas mostrando os resultados então eu vou comentar um pouco sobre o que foi visto de desempenho entre os servidores e assim vocês podem chegar às próprias conclusões então é claro que eu vou levantar aqui algumas questões em relação ao desempenho e lembrando novamente que são servidores do tipo VPS nós não vamos utilizar nenhuma infraestrutura proprietária das operadoras das provedoras de cloud computing por exemplo, eu tenho ali uma aplicação que eu escolhi instalar seria a Nextcloud eu não vou utilizar um storage do tipo S3 porque apenas a AWS possui esse storage então não teria como eu comparar então por isso que nós escolhemos dentro do escopo que eu vou apresentar para vocês apenas o storage local ok pessoal? então desta maneira é possível realizar testes com máquinas do tipo VPS todas semelhantes todas contendo o mesmo tipo de hardware e a infraestrutura é que é diferente é claro, eu estou tratando de VPS em várias infraestruturas entre elas a AWS, a Microsoft, o Google e a Matrix então apenas antes de trazer para vocês propriamente os ABEX com os resultados e também os gráficos para que nós possamos compará-los eu vou lembrar para vocês o escopo deste projeto então este projeto teve um escopo para que possa ser feito todas as escolhas das VPS com as mesmas características então eu vou mostrar para vocês agora o escopo e logo em seguida eu trago para vocês os ABEX com os resultados e os gráficos para que nós possamos compará-los vamos então olhar o escopo e posterior os ABEX então beleza pessoal, então para fazer esse setup, esse cenário então eu vou mostrar para vocês qual foi o cenário que eu escolhi para fazer esses testes tá pessoal, então lembrando todas as máquinas devem ter mais ou menos os mesmos recursos é claro que a própria infra, dependendo da infraestrutura do provedor a máquina em questão ela pode fugir um pouco do padrão nem toda a cloud ela vai oferecer exatamente o mesmo hardware isso é uma característica que não tem como fugir mas foi traçado estrategicamente um panorama de quais as máquinas que poderiam ser utilizadas nesse panorama, nesse setup que foi escolhido por mim eu tracei aqui alguns objetivos eu vou mostrar para vocês uma imagem do setup aqui a ideia é nós termos uma ferramenta então eu coloquei aqui como aplicação o Nextcloud onde nós vamos ter uma máquina para o banco de dados outra máquina para a aplicação e vamos ter o storage local mesmo tudo isso para não precisar depender de outras tecnologias que são proprietárias daquela infraestrutura como por exemplo, se eu colocasse aqui o meu storage num S3 da AWS não seria competitivo mesmo que a outra operadora tivesse a outra fornecedora de cloud tivesse também o seu armazenamento mas são tecnologias diferentes então eu optei por escolher um setup simples para este procedimento então nós vamos ter aqui uma máquina para o banco de dados não vamos utilizar nenhum banco de dados da provedora de cloud ou seja, eu não vou usar o RDS lá da AWS ou entre outros provedores vou utilizar o próprio MariaDB que vai estar nesta máquina servidora nessa máquina virtual então eu vou instalar uma SQL nessa máquina ou MySQL nessa máquina baseado no MariaDB obviamente vou instalar a aplicação Nextcloud e tudo isso não vai ficar para vocês o passo a passo da instalação o objetivo desse vídeo ele não é mostrar o processo de instalação para isso nós já temos vídeos aqui no canal Projeto Root o qual eu trouxe para vocês o processo de instalação aqui o propósito é fazer justamente testes de desempenho então eu só estou mostrando para vocês qual foi o cenário escolhido para executar esse teste bom, agora que nós estamos dentro dos ABEX então lembrando vocês que nós temos as nossas instâncias já deixei aberto aqui para vocês darem uma olhada nós temos as instâncias lá na AWS nós temos duas instâncias então nós temos a APP e o banco de dados nós temos também lá na Microsoft duas instâncias nós temos lá no Google duas instâncias e também lá na Matrix duas instâncias então totalizando nós temos oito máquinas então nós temos aqui oito máquinas sendo monitoradas através dos ABEX por que o intuito de instalar o Nextcloud nestas VPS? um dos motivos foi por que o Nextcloud ele é uma ferramenta que possibilita o envio de arquivos não é mesmo? o Nextcloud ele é uma solução de armazenamento e muitas das dúvidas de vocês remete a desempenho do Nextcloud em VPS então por isso que eu selecionei a aplicação Nextcloud e ela contempla exatamente o que nós precisamos testar o Storage ou seja, o disco e também banco de dados por que ela tem um banco de dados ela é uma aplicação que possui banco de dados então nada mais justo do que testar de fato uma ferramenta que está sendo executada agora nós não vamos testar a performance do Nextcloud então que fique bem claro para vocês que o objetivo desse vídeo não é testar o desempenho do Nextcloud mas sim a VPS o qual ele está instalado existem testes específicos para o Nextcloud então nós aqui optamos em selecionar VPS todas semelhantes ou seja, todas com a mesma quantidade de vCPU com a mesma quantidade de memória porém em provedores diferentes para que nós possamos então avaliar se uma infra de um determinado provedor ela é suficiente para suportar então a instalação e a utilização do Nextcloud por uma empresa aqui nós temos além do painel de console de cada cloud nós temos também aqui as aplicações em pleno funcionamento então eu criei um apontamento lá no meu DNS para cada IP destas VPS não vou ter acesso ao banco de dados via web o banco de dados ele está fazendo então um endpoint entre a aplicação que é o Nextcloud e o servidor a VPS do tipo banco de dados lá no provedor então lembrando que é uma VPS instalada com Linux não está utilizando nenhuma tecnologia de banco de dados do tipo RDS lá da AWS então nós estamos utilizando uma instância do tipo Linux que vai ter instalado o MariaDB ou MySQL e lá nós vamos utilizar aquela infraestrutura para armazenar nossos dados no banco de dados então assim vai ser para cada host que nós tivermos então nós temos aqui o app AWS nós temos aqui o app na Microsoft nós temos aqui o app lá no Google e nós temos aqui o app lá na Matrix então todos eles estão instalados da mesma maneira utilizando a mesma receita ou seja as instalações são exatamente as mesmas tá pessoal então tem que ficar bem claro isso aqui para que não haja aí uma divergência em relação aos testes então todos os servidores foram instalados da mesma maneira tá então eu vou mostrar para vocês agora através do Zabbix quais foram os desempenhos coletados através do Zabbix tá então lembrando novamente tem na descrição do vídeo os testes realizados aqui nós vamos mostrar apenas os resultados tá pessoal então como o vídeo ficou bem grande nada mais justo do que fazer então essa diferenciação do conteúdo com vocês tá então agora que nós temos aqui o painel do Zabbix já explicando aqui porque nós temos oito disponível porque nós temos dois servidores para cada infraestrutura totalizando oito host no total tá que fique bem claro para que nós possamos então mostrar para vocês os dados coletados e assim comparar com os testes de desempenho que foram executados tá então vamos lá eu vou fechar aqui essas consoles porque no momento elas não vão ser úteis para nós e também vou fechar aqui estas abas aqui onde tem as aplicações lá do nextcloud ah eu poderia enviar um arquivo sim mas esse arquivo que eu estou enviando para cá vamos supor vai enviar um arquivo de um giga para cá eu vou depender do link da minha internet eu vou depender do tipo de arquivo que eu estou enviando então eu vou passar por diversos roteamentos desde a minha infraestrutura até a chegada da aplicação que está na hospedagem então esse teste de upload aqui de arquivo ele não vai dar um resultado interessante porque depende de uma infra que seria a minha eu preciso realizar testes nas infraestruturas e não na minha infra tá então por isso que eu não optei aqui por ficar fazendo upload de arquivo porque aí vai depender muito do meu upload e aí pode variar entre um envio e o outro e aí não vai dar um resultado satisfatório para nenhum dos provedores talvez porque minha internet aqui ela não é tão boa eu prefiro então logar por SSH nessa máquina e realizar os testes lá então foi o que nós mostramos lá você vai ver lá no vídeo dos scripts aqui eu vou mostrar para vocês apenas o que foi coletado através do agente dos ABX isso aí faz uma diferença porque o teste é executado lá e joga o resultado para os meus ABX tá pessoal então vamos lá vou fechar aqui as aplicações não vão ser úteis no momento só trouxe para mostrar para vocês qual foi o contexto utilizado então dentro dos ABX nós temos aqui os oito hosts disponíveis e nós vamos olhar aqui o nosso o nosso mapa aqui para que fique bem claro para vocês então nós temos lá dois hosts na AWS dois hosts na Microsoft dois hosts no Google e dois hosts na Matrix ó temos incidente lá na Matrix o que houve aqui lá na Matrix nós temos dois incidentes por que eu já vou mostrar para vocês aqui ó que vocês podem ver na dashboard global aqui ele mostra dois incidentes aqui ó esses incidentes eles são relacionados ao time ou seja a data e hora do computador tá ela está dizendo aqui que está com uma diferença de 60 segundos provavelmente o meu Zabbix está com o horário errado tá provavelmente ele está com o meu horário aí com um minuto de diferença dos servidores lá da Matrix não é um incidente relevante tá eu poderia corrigir isso aqui acertando o time zone do meu Zabbix tá pessoal então desconsiderem aqui essa questão do time zone então vou voltar aqui para o mapa onde eu tenho aqui dois hosts em cada infraestrutura então eu tenho o grupo dos bancos de dados e eu tenho o grupo das aplicações tá então eu tenho quatro banco de dados ou seja um banco de dados para cada infraestrutura e uma aplicação para cada infraestrutura ah porque que eu trouxe esse mapa para vocês aqui para visualmente vocês entenderem o cenário que foi escolhido tá então aqui eu posso verificar algumas informações do host como por exemplo gráficos do host telas do host enfim a utilização dos Zabbix agora aqui ela não vem ao caso tá pessoal então mas que fique bem claro para vocês porque que foi utilizado esse sistema aqui vocês consigam se sentir bem à vontade em relação ao que foi realizado aqui então nós temos dois servidores em cada infraestrutura com isso eu consigo agora visualizar gráficos já que eu tenho um agente rodando lá então eu selecionei por grupos então eu tenho aqui matrix onde ele vai trazer todos os servidores então eu tenho aqui matrix eu consigo visualizar todos os oito servidores mas se eu quiser visualizar apenas as aplicações eu subdividir esses grupos então eu tenho aqui app apps então matrix apps e eu tenho agora aqui só as aplicações então nós temos quatro aplicações e se eu selecionar aqui BDs eu agora vou ter apenas os quatro bancos de dados BD AWS BD Microsoft BD Google e BD Matrix tá pessoal então para que fique bem separado para que possamos então visualizar esses gráficos de maneira mais tranquila tá então eu vou começar aqui pelos app informações do tipo IOPS lá na na AWS então vejam aqui que eu consegui ao todo num dia a quantidade de 3.29 de IOPS isso para uma VPS é baixo ou médio ou alto o que vocês acham vamos comparar então por isso o propósito desse vídeo é fazer essa comparação então eu vou pegar agora outro aplicação na outra infraestrutura e verificar os IOPS de outra infraestrutura então eu vou abrir uma outra aba aqui para que possamos aqui visualizar as duas em tempo real eu vou pegar aqui lá agora na Microsoft vamos ver os IOPS de lá então vamos selecionar aqui IOPS IOPS SDA então notem que o total lá eu cheguei em um dia notem sempre que eu estou mostrando aqui para vocês um dia 24 horas e ele chegou a um total de 1.85k bem menos bem menos do que na AWS então nós conseguimos agora validar que a Microsoft ela tem uma limitação maior de IOPS que a AWS vamos verificar o Google mesmo procedimento tá gente então vou abrir uma nova aba aqui vou selecionar aqui o Google e vamos validar aqui os IOPS os IOPS lá no Google em 24 horas nós temos 1.79k ó o máximo aqui tá eu estou comparando apenas o máximo de leitura com o máximo de escrita tá então verifiquem os dois valores aqui ó então 1.79k de leitura contra 1.85k contra 3.29k então por enquanto quem está ganhando é a AWS então vou botar em ordem aqui 1.85k 1.79k tá 4.614k olha só bem baixo a AWS para a gravação hein a leitura é rápida mas a gravação não é tanto já lá na na Microsoft a gravação é mais rápida do que a leitura pode ser alguma tecnologia interna sendo utilizada ali tá já lá na no Google nós temos uma gravação bem mais rápida também ó que a leitura tá então nós podemos ver inclusive os tempos ali tá e como é que ele está gerando esses gráficos aqui agora eu vou mostrar o da Matrix mas isso aqui é um script que vai testar o IO do disco né os IOPS do disco lá em cada infraestrutura então por isso que é importante vocês verificarem na descrição do vídeo o link para o vídeo onde eu mostro esses testes sendo executados aí vocês vão compreender porque que é sempre nesses horários aqui o que que está acontecendo nesses horários aqui então eu demonstro lá em script como foi feito esses testes tá pessoal então vou ressaltar aqui para vocês a importância de assistir o material completo só que eu dividi ele em algumas partes para ficar mais fácil para vocês bom agora nós vamos verificar o lá da Matrix então nós vamos agora abrir aqui os IOPS lá da Matrix então Matrix IOPS vamos escolher aqui e notem que agora os IOPS da Matrix estão lá na frente olha só 12K para leitura é muito rápido e 3.72K para gravação então vamos colocar em ordem aqui então nós temos em primeiro lugar a Matrix em segundo lugar nós temos então a AWS em terceiro lugar a Microsoft e em quarto lugar o Google nossa o Google está com muito pouco desempenho por mais que de gravação ele tenha 4.75 olhem os milissegundos então está muito lento lá então notem que a diferença depois começa a cair bastante olha o primeiro lugar 27 milissegundos 95 milissegundos de IO então há uma diferença muito grande aqui aqui eu não estou calculando a taxa de transferência aqui é os IOPS então são testes distintos nós vamos chegar lá apenas para que vocês vejam aqui a diferença tá então que fique bem claro para vocês que aqui é um conjunto de coisas visualizar agora outros testes não tem problema posso ficar com uma aba só aberta e agora eu vou selecionar aqui novamente nas aplicações eu vou pegar lá na AWS e vou pegar aqui a leitura e escrita então vamos pegar aqui então nas últimas 24 horas eu consegui fazer uma leitura em disco de aproximadamente 1.36 gigabits por segundo tá nas últimas 24 horas ou seja eu deixei lendo um arquivo dentro do servidor e ele vai ficar sendo executado no formato de leitura tá ele vai ler esse arquivo e ele vai calcular essa velocidade e a velocidade deu de 1.36 giga por segundo lá na AWS vamos abrir para a Microsoft leitura em disco nas últimas 24 horas nós lemos aproximadamente 8.33 giga então por enquanto a Microsoft tá na frente vamos abrir novamente aqui vamos abrir agora no Google leitura em disco nas últimas 24 horas e agora nós temos o Google como segundo lugar e agora vamos fazer o último teste com a Matrix e vamos verificar a velocidade então a Matrix ela ficou em torno de 121 giga por segundo então isso aqui é cumulativo tá gente então esse teste aqui ele não é um arquivo individual ele está contabilizando 24 horas de teste tá então em 24 horas de teste eu consegui ler 121 giga por segundo lá na Matrix depois eu consegui ler 8.33 giga lá na Microsoft eu consegui ler 6.89 giga por segundo lá no Google e por último lugar eu consegui ler 1 giga ponto 36 por segundo lá na AWS então notem que determinadas aplicações e determinados testes são mais rápidos num provedor do que no outro tá então vamos comparar sempre essa questão aqui isso aqui é um teste que está rodando 24 horas para acumular os valores tudo vai ficar bem transparente para vocês lá nos escritos agora vamos verificar aqui os testes de gravação então fechar novamente aqui então nós temos aqui na escrita na AWS 1.03 lá na Microsoft 5.14 giga por segundo já no Google nós temos 7.73 e na Matrix nós temos aqui 49.74 giga 49.74 giga por segundo então notem que eu tenho leitura na AWS de 1.36 e gravação de 1.03 na Microsoft eu tenho leitura de 8.33 e de gravação 5.14 no Google eu tenho 6.89 de leitura e 7.73 de gravação na Matrix eu tenho 121 giga por segundo de leitura contra 49 giga de gravação 49.74 de gravação então nós temos já aqui algumas comparações tá pessoal então o objetivo aqui não é ficar botando isso numa tabela para vocês é só para vocês entenderem aqui quais são os valores que estão sendo verificado aqui então eu peguei o teste de IOPS e destrinchei ele em teste de tanto de IOPS e leitura e gravação tá por 24 horas se eu fizer isso apenas de arquivo em arquivo tá vocês vão verificar os valores daquele momento então por exemplo lá no vídeo onde eu mostro para vocês os scripts eu vou mostrar para vocês os testes então lá vocês vão conseguir verificar em tempo real qual foi o valor obtido para cada teste então aqui é uma forma de visualização via Zabbix das informações coletadas então lá tem um script que vai rodar esse teste por um período X e esse teste está sendo monitorado na aplicação Zabbix então o objetivo para vocês aqui é demonstrar que nós temos sim como comparar taxas de velocidade desempenho apenas executando alguns scripts e coletando essas informações através dos Zabbix tá pessoal então que isso fique bem claro aqui para vocês tá é claro que se eu for ficar fazendo aqui de mostra bota numa tabela vai para uma tabela volta para outra vai ficar bem grande também para vocês tá então o objetivo é mostrar agora para vocês de modo que vocês consigam visualizar as quatro instâncias tá sendo as quatro de aplicações quatro de banco de dados e aí a gente vai fazer então uma análise nós temos agora aqui então esses valores de I.O. de disco e também de leitura e gravação perfeito gente então vamos visualizar outras informações agora tá então se eu quiser visualizar agora aqui de maneira mais simplificada eu criei algumas dashboards para mostrar para vocês então eu vou abrir todas essas dashs e nós vamos dar uma olhada no panorama geral agora envolvendo tanto banco de dados quanto as aplicações então eu vou abrir aqui a dashboard da AWS da Microsoft do Google e da Matrix tá aquilo ali foi apenas uma demonstração para vocês de que como fica dentro do Zabbix essa infraestrutura então eu vou abrir aqui essa dashboard onde eu vou também trazer os valores das últimas 24 horas o objetivo aqui é trazer para vocês um overview tá não ficar demonstrando dentro do Zabbix tá porque senão vai ficar um vídeo de 8 horas só mostrando valor comparando eu trouxe ali apenas de formato para que vocês vejam os diferenciais né em relação a disco e agora eu vou mostrar para vocês em um template aqui de uma dashboard para que fique mais visualmente para vocês tá fique bem mais visual fica mais simples de vocês entender esses valores e até vocês podem verificar que existe sim teste rodando e também há uma uma relação com o que está sendo exibido para vocês tá então eu vou pegar as últimas 24 horas de todas essas dashboards aqui então eu verifiquei ali que eu estava trazendo as informações do mesmo host então eu verifiquei aqui que era app AWS e aqui do lado app AWS então o comparativo é sempre app com o banco de dados tá então aqui eu tenho a carga do sistema lá na AWS então tá aqui o valor 1.59 0.84 0.65 2vCPUs enfim lá no banco de dados a minha carga já é maior olha só a diferença o banco de dados tem uma carga de CPU muito maior na AWS do que na aplicação por que gente? porque nesse momento eu não tenho uma grande quantidade de acesso à aplicação Nextcloud é claro que eu tenho ali um script que fica visualizando e tentando acessar a página mas não são pessoas que espalhadas pelo mundo poderiam estar acessando a aplicação então é um teste apenas que vai realmente estressar o CPU a cada hora em determinados testes tá mas no banco de dados eu tenho tanto teste de estresse de banco de dados que eu vou mostrar para vocês mas também eu tenho a própria aplicação sendo utilizada então ela consulta ela valida o usuário quando acessa o Nextcloud ela também vai informar no banco de dados se está sendo realizado um upload de um arquivo se está sendo deletado um arquivo se está tendo acesso a um determinado compartilhamento então por isso que tem muito mais carga de sistema lá tá então uso de CPU aí já é um pouco diferente eu tenho muito mais uso de CPU uma média de 50% lá na AWS enquanto lá no banco de dados eu até tenho picos de 50% mas são picos ele se mantém ali muito baixo então eu consegui utilizar 88% no máximo lá porém ele se manteve numa média de 1.6 enquanto lá a média na aplicação é 20 então 20% do CPU está sendo consumido na aplicação agora eu também tenho aqui as conexões do Apache como eu comentei com vocês então eu tenho TAM conexões recentes assíncronas e também nós temos quantidade de requestos aqui então é claro que ele está fazendo um teste como eu comentei com vocês então eu tive ali 17 requestos eu tive uma quantidade máxima de conexões assíncronas fechadas 53 enfim como são scripts não são pessoas esses valores aqui não são tão interessantes para uma comparação definitiva mas agora se baseando no restante bom eu consigo visualizar aqui a questão do banco de dados olha aqui banco de dados conexões com banco de dados eu consegui chegar aqui a um valor máximo de conexões por segundo 1.23 então 1.23 foi a máxima atingida de conexões por segundo é claro via script também agora aqui as queries é interessante também eu consigo alguns valores 7.3k de query por segundo 7.3 de questions por segundo e não tem nada de nenhuma query com lentidão slow queries queries mais lentas agora olha só essa comparação aqui eu tenho nas últimas 24 horas uma crescente tanto na escrita do disco quanto na leitura do disco então vocês podem comparar os valores máximos aqui o último valor mínimo e o médio o máximo ele ficou aqui por fora mas é 1.3 ó tá ali 1.3 tá mas vamos pegar a média aqui ó 9.57 ó com a 385 então notem agora aqui também os IOPS ó então lembrando lá que eu mostrei pra vocês os IOPS ó 3.29k de máximo por segundo e lá pra o banco de dados 41 ó o banco de dados ele não é tão requisitado em disco agora já em relação a aplicação sim por quê? porque a aplicação ela tem storage local é nela que nós vamos gravar os arquivos então obviamente que dentro do storage local eu vou ter muito mais acesso né e IOPS do que aonde só tem o próprio banco de dados então é claro eu vou precisar gravar informações relevantes no banco de dados que tá em disco também mas o arquivo storage o armazenamento dessa aplicação tá na aplicação tá aqui a app aws ela tem o storage local como nós mostramos lá no escopo no início do vídeo tá e a largura de banda um teste interessante pra mostrar pra vocês também é a velocidade do link de internet então dentro do link de internet nós conseguimos verificar que há uma instabilidade momentânea mas há uma grande estabilidade isso aqui pode fazer a diferença se tu tem uma empresa tu não quer lá que a tua aplicação fique lenta por questões da internet do servidor do provedor da operadora de cloud computing então tu tem que ter ali uma validação que a tua internet não tá oscilando tanto do lado do provedor então notem que a média lá na aws ela ficou em torno de 2.16 aqui ele bota km bits mas seria como gigabit então seria 2.16 gigabit a velocidade média lá da aws então lá do outro lado lá no banco de dados nós temos 1.53 então notem que existe uma pequena oscilação então lá na microsoft nós temos aqui uma carga do sistema do lado da aplicação menor do que lá no banco de dados lá no banco de dados eu tenho 5.3 enquanto aqui eu tenho 1.93 tá pessoal então notem que a carga do sistema aqui ela pesa pro lado da microsoft lá no banco de dados aqui nós temos temos uma utilização do cpu ficando em torno de 16 a média e a máxima 52 lá na aplicação enquanto lá no banco de dados eu tenho agora a uso do cpu lá ficou em 2.2 2.2 praticamente a média e no máximo 42% tá então vou passar novamente para os testes que realmente nos importam tá então vou deixar aqui na parte dos testes de conexões do banco de dados leitura escrita do disco e também dos iops e também a largura de banda então vamos comparar aqui as conexões tá do banco de dados então lembrando eu tenho muito mais conexões de banco de dados por segundo 1.59 e eu tenho muito mais queries por segundo 3.51 e 3.51 enquanto na aws eu tenho conexões por segundo 1.23 na microsoft eu tenho conexões por segundo 1.59 ó máximo de 1.59 e 1.23 de máximo queries por segundo eu tenho 3.51k na microsoft eu tenho 7.3k por segundo na aws então lembrando que na aws eu tenho muito mais performance no banco de dados então a microsoft não tá tendo tanta performance em banco de dados tá então a gente já consegue visualizar aqui agora lá no disco vamos visualizar aqui eu tenho no disco uma média então eu tenho 712 megabits por segundo de escrita contra uma média de 960 megabits por segundo de leitura já na microsoft nós temos uma média de 4.81 ele tá atualizando aqui ele tá atualizando aqui tá pessoal por isso que ele tá aqui assim tá mas aqui tá o valor 481 a média de escrita e a leitura é 7.8 então vamos comparar aqui nesse caso 7.8 contra 900 ó a aws não tá em primeiro lugar em disco aqui ó quem tá é a microsoft agora vamos dar uma olhadinha lá no google tá então vamos visualizar aqui novamente os valores ali não são tão importantes mas vamos ver ficar um disco aqui ó eu tenho o google com uma escrita de 7.75 e uma leitura de 6.91 já na matrix vamos pular novamente lá para o disco vamos visualizar que aqui a matrix está com certeza em primeiro lugar tá 46 giga de média tá de escrita contra a média de 113 giga por segundo de leitura então notem que realmente existe uma discrepância muito grande aqui em relação às velocidades e eu sei o porquê que isso acontece eu vou falar mais adiante tá os iops a mesma coisa tá a mesma coisa os valores aqui vocês vão encontrar a matrix sempre à frente em relação a iops tá a iops leitura de escrita vai estar muito à frente largura de banda então a média de internet da matrix é 2.23 a média vamos pegar a média de download e upload 1.73 de upload e 2.23 de download vamos verificar aqui lá no google no google nós temos 2.41 giga de download e 1.36 e lá na microsoft nós temos 953 mega de download e upload de 710 mega então existe uma variação muito grande tá de link de internet esses testes de internet eles estão sendo executados lá nos servidores tá como eu demonstro pra vocês lá nos scripts não tem teste rodando nos abics tá pessoal se não aí depende da minha internet os testes estão sendo executados lá nos hosts tá por isso que eu tenho certeza que não existe falso positivo em relação a infraestrutura tá porque aqui os abics ele só coleta tá ele só coleta as informações as informações estão sendo geradas do lado das vps tá então agora que vocês viram graficamente através dos abics essas informações eu vou explicar pra vocês porque que a matrix tem se saído melhor nos testes porque lá eles não limitam os IOPS isso é uma característica da matrix e uma característica positiva muito positiva porque quando tu trata de vps a maioria das cloud computing elas tem as suas limitações isso é básico tá eles precisam atender diversos tipos de clientes com diversos tipos de necessidades então existem clientes que eles atendem que não tem uma necessidade de ter um consumo muito grande de IOPS e eles tem clientes que tem necessidade de um consumo excessivo de IOPS e como que eles conseguem padronizar isso aí eles criam vps com possibilidades de escolha de IOPS quanto maior o IOPS maior o valor a ser pago também então isso é uma característica da própria cloud computing tu tem mais recursos tu paga mais tu tem menos ou tu vai usar menos tu paga menos agora se tu tem uma empresa onde tu realmente precisa garantia de um desempenho maior tu não precisa te preocupar em limitação em IOPS do lado da matrix tu chega lá pra eles tu vai falar pra eles olha eu preciso ter uma instância com uma garantia de desempenho eu não posso ter a minha aplicação lenta no disco porque ela é uma aplicação que precisa ter performance por exemplo um banco por exemplo uma fintech que está agora na moda todo mundo cria uma fintech então quem sabe aí uma aplicação rodando dentro da matrix não vai te entregar muito mais fluidez no teu sistema do que indo por uma AWS por uma Microsoft ou até mesmo pro Google então dependendo do teu negócio é muito mais negócio fazendo um trocadilho aqui mas é muito mais negócio tu utilizar uma infra de uma empresa local de uma empresa que está dentro da tua região que vai te entregar aí uma qualidade de serviço muito maior do que uma infra que está fora do Brasil não digo uma infra fora do Brasil porque a AWS ela atende o Brasil ela tem infraestrutura em São Paulo porém ela é uma multinacional então ela atende diversos tipos de mercado e segmentações diferentes então quando tu pega uma empresa que está em solo nacional que entende o negócio dos brasileiros em um momento de crise e redução de custos tu consegue aí com certeza reduzir e muito os gastos em infraestrutura e tu vai aumentar certamente o teu desempenho porque se tu tem uma VPS numa AWS ou até mesmo pegar aqui a Microsoft como exemplo que nos nossos testes foi a que performou de pior maneira em todos os testes a Microsoft ela teve uma piora então tu pega uma Fintech ou até mesmo uma empresa de um banco enfim qualquer tipo de empresa nacional e coloca ela para par com uma infraestrutura dentro da Matrix tu vai conseguir com certeza visualizar essas diferenças de performance então é claro que o vídeo ele traz essa possibilidade de fazer alguns testes mas de repente tu tem uma aplicação distinta e tu gostaria de testar a performance dela dentro da infraestrutura da Matrix entre em contato com o pessoal da Matrix eles vão possibilitar que você possa fazer um free tier da infraestrutura da Matrix e validar se realmente é válido a utilização de uma infraestrutura local feito todo este embasamento para vocês em relação aos testes é claro que eu gostaria de ficar aqui mostrando para vocês item por item mas eu estou mostrando em vídeo os principais testes eles não são os únicos que nós executamos eu vou demonstrar aqui para vocês que lá do lado do banco de dados deixa eu mostrar aqui para vocês nos gráficos é claro que se eu ficar aqui demonstrando todos os testes executados vai ficar um vídeo extremamente extenso o objetivo aqui é trazer para vocês um vídeo menor e demonstrar para vocês graficamente todos os testes que foram realizados é claro que todos não vai dar para mostrar agora no vídeo para vocês mas os mais importantes pessoal então para aí deixa eu atualizar aqui o meu Zabbix estou mostrando para vocês aqui os Zabbix num overview geral sobre os testes executados se eu mostrar aqui para vocês eu posso visualizar gráficos das aplicações e também do banco de dados então vou mostrar aqui para vocês rapidamente os bancos de dados então eu tenho aqui lá na AWS vou visualizar aqui os gráficos de nas últimas 24 horas vou visualizar aqui quanto de banda eu consumi só no banco de dados nas últimas 24 horas então eu consumi aproximadamente 3 mega de banco de dados de recebimento e de envio 14 mega então essa aqui é lá na AWS vamos visualizar agora quanto nós temos lá na Microsoft então vamos visualizar aqui Microsoft nas últimas 24 horas eu tenho aqui 1.29 mega de recebidos e 3.67 de enviados vamos visualizar agora lá na Google nas últimas 24 horas então notem que o valor lá é 3.11 e 14.44 agora vamos dar uma olhadinha na matrix notem que eu tenho bytes recebidos 3.45 máximo de recebido e enviados 21.51 então notem que eu tenho uma variação aqui muito grande então dependendo da aplicação obviamente que esses valores vão variar aqui são relacionados aos mesmos scripts volto a afirmar para vocês os scripts são idênticos porém os valores vão variando dependendo da infra vamos visualizar vamos visualizar agora aqui a questão da quer quantas quer foram executadas na Microsoft vamos visualizar aqui das últimas 24 horas também vou fazer a mesma escolha aqui quantas quer foram executadas no Google nas últimas 24 horas na AWS quantas quer e lá na Matrix quantas quer foram executadas então notem agora aqui trouxe poucas horas aqui então notem que eu poderia visualizar máquina a máquina né host a host mas ali eu fiz uma dashboard para concatenar todas as informações relevantes para vocês já deixei calculando aqui então eu tenho aqui 3.51k eu tenho aqui 7.54k eu tenho aqui na Matrix aqui deixa ele trazer aqui os valores que ele demora um pouco a consultar nos ABX então lá na AWS ele traz 7.3k vamos ver na Matrix aqui 11.22k nas últimas 24 horas tá pessoal então esses valores aqui eu poderia pegar a quantidade de informações que eu poderia mostrar aqui para vocês tá aqui a leitura escrita no disco tá aqui em 512 bytes mas não é tão relevante assim no banco de dados porque nós não vamos escrever muitas informações no banco de dados né lá no disco do banco de dados nós vamos apenas escrever as informações relevantes ao banco de dados tá então notem que não não existe um valor muito interessante para mostrar para vocês mas há essa informação aqui dentro dos ABX tá uma informação interessante que eu trouxe aqui separada para vocês eu fiz dashboards para cada aplicação e para cada banco de dados eu fiz dashboards aqui que podem mostrar de modo individual esses testes ou também em comparativo tá o caso aqui por exemplo eu quero saber qual VPS performou melhor para a largura de banda ou seja qual teve a melhor desempenho para internet vamos pegar aqui as aplicações e os bancos de dados agora eu tenho um gráfico aqui onde eu mostro para vocês as velocidades de internet apenas as velocidades de internet então eu tenho que consigo visualizar aqui que eu tive uma velocidade de download de 2.59 gigabit vamos botar aqui que o Zabx traduziu para KM tá de download na AWS 2.27 de upload tá então lembrando esses testes aqui eles fazem com o provedor mais próximo de testes tá então aqui eu tenho essas velocidades 2.59 2.27 900 a Microsoft como é muito lenta que a velocidade máxima dela 1.79 e 959 de upload bem baixo lá no Google 3.4 giga de velocidade de download e upload de 1.79 lá na Matrix 2.82 giga por segundo né então vou botar aqui 2.820 megabits de velocidade de download e 2.19 gigabits por segundo de velocidade de upload tá pessoal então notem que por mais que aqui lá no Google eu tenha 3.4 de download o upload ele é bem baixo também quer dizer bem mais baixo do que os 3.4 né não é que ele é bem baixo mas ele é bem mais baixo que o 3.4 então existe aqui na Matrix uma variação muito pouca entre o upload e o download tá da mesma forma que aqui na AWS também existe uma variação muito pequena entre o upload e o download agora na Microsoft aqui tá tá pecando aqui bastante a infraestrutura de internet da Microsoft tá então lá no banco de dados nos bancos de dados também existem os testes as variações são próximas tá então notem que aqui eu tenho 2.93 2.29 3.4 1.55 1.72 a AWS se mantém aqui nos bancos de dados exatamente os mesmos valores a Microsoft mantém também essa variação bem grande tá então aqui eu fiz essa dashboard separada outra dashboard interessante é as queries aqui ó que é relacionado ao banco de dados essa dashboard aqui ela justamente vai trazer as informações de quantas queries por segundo quantos inserts quantos deletes quantos updates todas as queries relacionadas aos bancos de dados nas últimas 24 horas vamos botar aqui ó então isso aqui é bem importante tá eu mostrar pra vocês porque aqui eu consigo validar uma coisa bem interessante uma característica bem interessante ó a AWS ela limita a IOPS por ela oferecer um sistema de banco de dados tanto ela quanto as demais elas também tem limitações nas queries olha só eu consegui chegar a 7.3k de query na AWS na Microsoft lá eu consegui chegar a 3.51k já reduziu bastante lá no Google 4 ou seja então nós por enquanto temos primeiro lugar a AWS segundo lugar o Google terceiro lugar a Microsoft agora olha a diferença da Matrix 10.23k de query então lembrando se vocês olharem os gráficos aqui vocês vão perceber que os testes são executados ao mesmo tempo em todas é claro que tem diferença de horário um pouquinho às vezes é segundinhos ou talvez um minuto mas são as mesmas queries que são sendo executadas novamente vocês vão comprovar isso aí no vídeo onde eu mostro os testes sendo executados aqui é somente um overview e trazendo os resultados executados para vocês aqui eu só estou trazendo de um formato gráfico o resultado dos testes coletados através dos apps tá pessoal então lembrando se vocês quiserem verificar os testes executados vai estar na descrição desse vídeo o link para o vídeo do conteúdo completo que talvez seja até maior do que esse vídeo aqui tá então nós podemos acompanhar aqui quantidade de delete por segundo insert por segundo select por segundo update por segundo e um total de queries por segundo tá então notem que aqui eu tenho ali 565 mil queries por segundo tem os valores ali 28.1799 de delete enfim cada uma delas tá vocês vão acompanhar ali quantas queries ela fez tá aqui o teste só de leitura teste só de escrita só de select enfim cada teste vai determinar aqui a quantidade mas a média no total aqui eu tive 6.77 1.91 7.54 e 11.08 k tá então notem que a quantidade de queries ela vai influenciar nos testes de desempenho tá então outro gráfico interessante que eu trazer pra vocês é a leitura escrita nos discos dos aplicativos então como eu comentei lá é o storage eu tenho aqui um total de 1.4 gigabits por segundo de leitura contra 1.06 de escrita lá na Microsoft eu tenho 8.38 giga por segundo de leitura e 5.17 de escrita lá no Google nós temos aqui 6.93 giga por segundo de leitura e escrita 7.78 já na Matrix olhem só a diferença de 122 giga por segundo de leitura 50 giga de escrita aqui é um acumulativo de 24 horas se você quiser ver em tempo real ainda posso visualizar isso aqui em tempo real então como conclusão do vídeo eu gostaria de deixar aqui alguns pontos positivos em relação as infraestruturas testadas em grande parte a infraestrutura da Matrix ela se deu com maior performance em diversos tipos de testes como por exemplo IO de disco largura de banda leitura e gravação em disco a utilização de SQL os bancos de dados tiveram muito mais desempenho na infraestrutura da Matrix mas é claro que as outras infraestruturas não são tão ruins só que nesse caso aqui nesse teste elas performaram melhor dentro da infraestrutura da Matrix então eu gostaria de deixar isso como uma conclusão do vídeo para vocês para que vocês levem em consideração os testes executados nos scripts que vão estar no link da descrição deste vídeo você vai ter acesso a metodologia utilizada ao script utilizado e ao escopo desse projeto tá pessoal então lembrando esse vídeo ele tende a mostrar apenas os resultados e no vídeo posterior eu vou mostrar para vocês como foi testado então provavelmente é um vídeo maior do que esse então se você ficou curioso para saber como foi feita a escolha dos inscritos porque nós escolhemos determinadas ferramentas então eu recomendo que você assista também até mesmo para tirar alguma dúvida relacionado a esse tipo de resultado que foi apresentado aqui para vocês pessoal então eu espero que todos tenham gostado eu gostaria de agradecer imensamente a Matrix por dispor a infraestrutura deles para que nós possamos realizar esses testes de desempenho é uma dúvida recorrente de todos os nossos inscritos aqui do canal Projeto Root saber se a VPS lá da Amazon é boa da Microsoft ou do Google e aí nós em parceria com a Matrix conseguimos então ter uma infraestrutura externa a infraestrutura das grandes operadoras de Cloud Computing multinacionais nós trouxemos então a infraestrutura da Matrix dentro do canal Projeto Root para fazer então essa validação e claro lembrando se você tem uma empresa uma grande empresa ou uma pequena empresa que atende o público nacional quem sabe utilizar a infraestrutura da Matrix não vai te trazer uma performance maior e talvez aí uma redução de custos em relação a suba do dólar e ao momento de crise que nós estamos passando tá bom pessoal então espero que realmente vocês tenham gostado desses testes que nós executamos e eu vejo vocês então agora no vídeo onde eu mostro os scripts sendo executados tá um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.